O senhor declarou recentemente, o senhor deve talvez se lembrar disso, que o capitalismo não pode ser cristão. Uma frase. Você não acha que isso seria, talvez, um pouco longe demais? Quer dizer, isso passa a ideia de que todo empreendedor, todo empresário, todo homem que, através de sua empresa, no meio capitalista, gera empregos e, portanto, resolve também problemas sociais, seria excluído da cristandade? Isso não é... Vamos distinguir. A técnica pode ser cristã. Uma propriedade privada, dentro dos módulos, pode ser cristã. Capitalismo, capitalismo, entendido em sua essência, de lucro, acumulação. E, por causa disso, exploração e exclusão, não pode ser cristã. Está negando a participação. Está negando a partilha. Está negando esse ideal de certa, relativa, igualdade humana, que, teóricamente, todos preconizamos. E que, sem dúvida, está no evangelho. Ou o capitalismo deixe de ser acumulador, excluidor, explorador, ou não pode ser cristão. Agora, daí, depois...